HUD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. Salto em 10 segundos. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos. A sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo, a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Maravilha, bicho. Suave, né? A gente saiu esse jogo lá no canal em 2015, quando ele lançou. E acho que os vídeos existem até hoje. Mas 2015 foi um ano tenso para mim, cara. Onde a gente zerou muito o lançamento. E eu não lembro de absolutamente nada que a gente zerou. Então é bacana a gente pegar mais uma vez um jogo assim. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o Rise. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Au! 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 Vamos lá. Temos que sair. Vamos tirá-lo da rua. Abra a porta! Adia! Não! Vai! Torre! É a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Granética o começo, né? Já mostra a galera da facção, mostra o Amir que tentou salvar e rodou e a pressão total de um lugar que ninguém sabia o que tava acontecendo porque acho que eles fecharam a cidade. Cidade Aram. 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 Não sei como é que eles vão falar aqui. A gente vai descobrir. E essa versão do Playstation 5 não teve nenhuma grande melhoria, nenhum, nada, né? Então a gente tá só testando pra ver o poder do console, se ele tem alguma alteração aí. Por isso que os loads estão do jeito que estão. Vamos continuar aqui e vamos lá. O Dying Light 2 tá pra lançar, já teve data de lançamento, já foi adiado. Você tá assustado. Não tô, não. Então belisca ele. Ele piscou. Quê? Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! Você recebeu um novo traje. Ah tá, isso aqui são das paradas da versão Enhanced, né? Mas como eu tava dizendo, o Dying Light 2, ele teve adiamentos, ele tá passando por alguns perrenguinhos aí, ou talvez nós a gente não saiba porque a Techland tá um pouco silenciosa com relação a isso, né? Enfim, tomara que você jogasse. Eu vi uma apresentação dele na E3, em portas fechadas, de uma hora. Foi o jogo que mais me empolgou na E3, que eu vi essa apresentação e tamo aí no aguardo. Que saudade do Dying Light 1. Que é um jogo bem legal, né, velho? Ele envelheceu bem. A galera começou a amar ele mais do que no seu próximo lançamento. Vambora. Pergunta o chefe aí, tá bom? O problema é de vocês. A galera tá tudo aqui. Muito bem. Tava bonito, cara. Esse é um jogo de 2015 que... Em 2015 era muito lindo, mas deu uma datadinha no visual. Apesar do visual ainda tá bacana, eu imagino que o segundo vai vir lindão, né? Enfim, torçamos pra que seja bom, cara. Ah, que se dane o silêncio. Agora ele é que vai pegar a antesina do Amir. O que é isso, gente? Ei, onde fica a sala 190? Lá em cima. Tá meio revoltado, né? Porque o Amir morreu aí. Eles estão pegando a gente, um por um. Tá, encontrou o chefe. E você é? Crane. 31. Ah, sim. E a sua cabeça? Minha cabeça? Então, escuta. Até que o chefe autorize, você não tá na lista. Então vá falar com ele assim que possível pra agilizar as coisas. Agora, com licença. Tá, o cara falou que tava em cima e... Ele tá bolado, mas não mentiu pra gente, né? Ali ó, quartel. Será que é aqui? Não, quartel general. Ok. Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31. Pode entrar. Ah, tá ali. A gente tem o Resident Evil Village lançando aí também, caras. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não. Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Passando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue, então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Não entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Brecken é quem manda aqui. Tá, por isso entre aspas, né? Despertar. Essa visão aqui é bonita pra caramba, né? Legal. E aí? Procure no décimo terceiro andar. É isso? Ah, tá zumbi. É porque ele ama garotas com cérebro. Nossa, velho. A gente poderia ter gastado o nosso tempo melhor saindo daqui, né? Mas tá bom. Como eu tava dizendo, Resident Evil Village está para lançar. Tem o Returnal também esse mês. Tem bastante coisinha legal que a gente pode fazer aqui nesse canal. E eu quero fazer as gameplays dos Resident Evil. O começo de todos os Resident Evil em homenagem ao que tá chegando aí, galera. Parece que é no andar de cima. Isso aqui é o andar dezoito... Não, então é pra baixo. É no décimo terceiro? Vamos ver. Posso correr já? Estou numa zona segura. Tá, não dá pra ir pra baixo. E aí? Tá, vamos seguir o minimapa ali, então? Que ele tá apontando o negócio pra cima. É nesse andar aqui, ó. Acá. Beleza. Hum... A gente vai pegar elevador, cara. Aí, ó. Aonde pensa que tá indo? Pro décimo terceiro andar. Pegar umas coisas pro Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Ih, caramba. Será que a torre tem, tipo, zumbi em determinados andares e gente dos outros? Eu não lembro, cara. Não lembro de nada. Eita. Credo. Quantas pessoas morreram aqui? Hã. Crane falando. Estamos tentando te chamar a doze horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce tá intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir antiosina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? Hum. Tá. L3 pra correr. Encontre Mark. Caraca, que susto. R2 pra atacar. E ali um pra chutar. Tá. Acho que foi, né? Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Ah, meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane. Eu tô no décimo terceiro andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga. 31? Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok. Não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Hum. Olha isso, velho. Caraca. A ambientação desse jogo é bem da hora, velho. Tá. Ela falou... Cuide do Mark. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gase. Você tem que achar gase. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Vamos aprender a fazer kit médico. Aí, ó. O cara já mandou o tutorial. Encontra gase e álcool pra criar um kit médico. Vamos ativar nossa lanterna. Ah, moleque. Aí sim. Segure X para usar o Instituto de Sobrevivência. Examinar os arredores. Ok. Aí a gente vai ver... Aí, ó. Passa de metal. A gente vai ver mais ou menos rapidinho o que que tem de... Ó. Não dá pra chutar essa foto. O que que tem de relevante nos ambientes, né? Interessante. Aqui no canal a gente ainda tem Last of Us. Last of Us 2 completo. Gosto do Tsushima. Final Fantasy VII Remake. Tem o Resident Evil 3. Também. Remake, né? Enfim. Bastante joguinho legal aqui. Vamos lá. Pregos. Preciso de gase e álcool. A gase. Bom. Deixa eu ver. Aqui, ó. Portinha. No minimapa a gente deve... A gente tem ali, ó. Em laranja. Aí, ó. Fita de vedação. Os pontos que a gente não explorou. Ou que tem alguma coisa pra ser explorada ainda, né? Geladeira aqui, ó. Álcool. Beleza. O álcool a gente achou. A gase talvez ainda não. Ah, tem que ir pro lado de lá pra gente explorar. Boa. Tá, calma aí. Aí, ó. Kit médico. Legal. Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Tá. Então, número de projetos. A gente pode vir aqui e temos como... O que é? Cortador ou um da kit médico. Aliás, utilidades. Tem as armas e as utilidades. Show. Maravilha, velho. Jogo de zumbi é da hora, né, velho? O jogo de zumbi tem bastante por aí. Use o kit médico pra parar o sangramento do Mark. Foi. Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Ela tá podrasta, velho. Eu cuido dele agora. Ah, eu ia falar que ela veio do nada assim, mas veio com segurança. Obrigado, 31. Obrigado, amigo. Fale com o Rahim. Ei, 31. Nada mal pra um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. Aê. Agora a gente já ganhou a confiança deles, né? Salvamos um deles. Fomos salvos por eles. Tamo mais ou menos kits. Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? Quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Por favor, você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. A lanterna ativada até agora. Ahim! Conte tudo o que você sabe. Então... Então, fiz o bastante? Posso falar com o Brecken agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. E é, né? A gente deve estar cheio de sangue. Vista a roupa de runner no quarto 194. Esse é o seu estoque. Você pode mudar de roupa, armazenar os itens. Conforme a categoria aumenta, ganha acesso a novos uniformes. Ok. Roupas limpas. Temos trajes para baixar também. Esse negócio de DLC, né? Quando vocês jogam o jogo com DLC, vocês já pegam o jogo e recebem itens de DLC, vocês costumam usar no começo do jogo ou não? Eu geralmente não uso porque... Ok, Ray. Eu estou limpo. Onde eu encontro o Brecken? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá para a academia. É no último lugar. Só alguns lances de escada para cima. Tá. Ok, desculpa. Eu geralmente não uso esses itens porque eles te dão certa vantagem no começo do jogo e geralmente é o começo que você está aprendendo e aí você tem que ter essas experiências. E aí eu acabo não utilizando porque eu acho que deixa a gente em desvantagem. Enfim, né? Vai entender. Mas tem uma galera que usa e aproveita mesmo. Vamos aprender o parkour agora. Estou te vendo. Onde você está? Então, está esperando o quê? Vem aqui. Tá. O botão de pulo é crucial para o movimento vertical. Segura enquanto observa uma beirada para agarrá-la. Você pode fazer essa ação enquanto caminha, pode cular ou cai. Observa a beirada e aí eu seguro. Tá. Aí, ó. Show de bola. Muito louco esse negócio da mistura zumbi parkour. Engraçadão, hein? Vou ter que passar para lá de lá? Tá. Parece que sim. Nossa, que gastura, cara. Será que eu posso correr? Ah, posso. Aê. Cheguei. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molenga. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso, então. Se ele sobreviveu, por que não, né? Mas acho que lá tá cheio de lixo, né? Ó. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Isso é ruim, né? Porque significa que tem zumbi que sabe escalar. Ele fala, a maioria, eu foco no... Alguns conseguem escalar. Às vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil para eles te seguirem. Tá, vamos correndo. Hum. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Ih, verdade. Nada mal. Para um novato. E aí? Para cima, agora é. Ok. Suba daquele guindaste. E não caia, porque não tem nenhuma rede. Tá. Meus favoritos. Tendurar e subir. Você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso. Aí, aí. Seria bom se o jogo mostrasse o que... Ah, eu tenho que dar a volta. Não. Tá, a gente vai lá. Boa. Ah, não. Aí, ok. Deu bom, deu para voltar para cá. Vamos lá. Eu tenho que ir no guindaste? Segura para se pendurar numa beirada. Beleza. Ah, cai de novo, cara. Sobe. Aqui a gente já está, né? Ah, tá. Agora que eu vi. Ao invés de pular onde a gente pulou, é aqui, ó. Olha para a beirada com R, segura e L para pular e pendurar nela. Beleza. E agora, para lá? Para cá. Ok. Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao guindaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Ah, tem treco aqui, ó. Tá, vamos tentar fazer rápido. Aí. Aí. Um pouquinho mais, né? Eu ia pular naquele cimento lá. Mas acho que é aqui. Não, é aqui mesmo. Ó, passa aqui. Daqui a pouco a gente está craque, cara. É só o começo mesmo para pegar os esquemas. Ok, é o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então, você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Aí. Volte para a torre. Tá. Sabe por onde aqui. Será que aqui dá? Dá. Boa. Cara, gameplay do Dying Light 2. Foram 50 minutos de gameplay que a gente viu. E é claro que esses eventos que eles fazem são eventos para imprensa. E que... Às vezes não... Tá longe de ser o jogo final e tal, mas às vezes é um conceitozinho. Muito legal, cara. Muito legal. Muita coisa diferente. Diferente. Eita. O que está acontecendo comigo? Rain? Fala comigo. O que está acontecendo? Alguma coisa... Caralhada. Tomou. Óbvio que eu tomou. Não sei o que aconteceu, cara. O que aconteceu comigo? Olha, eu estou conversando. Ai, minha é a sua primeira conclusão. Volte logo, cara. Tá. Vamos continuar que o diálogo continuou mesmo. O cara tendo caído. Ele torceu para o lado e morreu. Vamos lá. Mas como eu estava dizendo, tinha uns esquemas de você ter escolhas para você poder fazer. Meio que um elemento de história que você pode, por exemplo, ah, eu vou salvar esse cara aqui ou eu vou abrir esse negócio da porta e liberar tal coisa. E aí essas escolhas são consequências. Parece ser bem massa, cara. Vamos lá agora. Só que agora a gente vai de boa, né? Sem as convulsões. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Loucura, né? O jogo continuou, tipo, tocando o áudio da parada e agora não tem mais o áudio da parada. Chegamos. Beleza. Cadê ele? Andar de baixo. Eu tenho sério problema de, às vezes, não lembrar de onde eu vim, cara. Que é o que está acontecendo agora. Ó, tem uma escadinha ali. Mas não é daqui que eu vim? Não, mas dá para pular ali, hein? Eu não lembro. O que a gente fez para chegar até aqui? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Medinho de cair, né? Aqui, foi aqui mesmo. Boa. Segure para se pendurar, é uma beirada. Agora eu acho que tem como a gente voltar, né? Passamos por tudo aqui. Trocar uma ideia com o menino Rahim. Eita, que susto. E aí, Jogo? Rahim, que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antesina. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos para você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Tá. Intendente. É o cara que controla os equipamentos do lugar, né? Ó, mais um para baixo. É nesse lado aqui, ok? Elevador? Ó. Use o elevador para chegar ao térreo. Será que ele fica no térreo? Vamos ver o loading, como é que está aí. Se afetou ou não. Não vou tirar, só para a gente poder ver. Porque normalmente nós... Eles me deram algo de verdade para fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui, tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. É legal que a gente vai ir com uma missão e se lasca todo, né? E aí descobre um monte de mutreta. Fale com o intendente. Ele está ali, ó. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. A voz do Rick de Fênix, cara. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias. Mas, aqui, isso é para você. Aliás, estão dizendo da torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mais alguma coisa? Eu estou meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. Esse é o intendente. Aí, ganha um caro de água, uma gazuca, um kit médico e umas peças de metais aí. De metal. Obrigado, joga. E é isso aqui. Perna de mesa. Perna de mesa. Um pedaço de madeira só. Encontre zero. Então a gente vai atrás do doutor. Aqui é legal que eles fizeram o esquema de quebrar a escada do prédio. E aí você só sobe no parkour e os zumbis normalmente não escalam. Os que escalam, eles vigiam aqui. Legal, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se você viu até o final, comenta aí embaixo. E dependendo, a gente pode fazer até mais. Não sei. Vamos ver o andar da carruagem aí. Valeu e tchau. Tchau.